Chovendo agora nesse momento de Natal, não está completamente nublado, mas está dando uma chuvinha aqui em Lagoa Nova Em Lagoa Nova, uma chuva Natal, Rio Grande do Norte Aqui é o Max Atacado, o antigo hiper bom preço Ali dentro fica ruim filmar, o pessoal não gosta Deixa eu filmar aqui esse lado de fora do Max Atacado Quando era hiper bom preço aqui, isso aqui era tudo aberto, isso aqui não era fechado como está agora No tempo do hiper bom preço Eles fecharam todo o estacionamento, quer dizer, essa parte aqui, lado final Até aqui, tudo fechado Ficou excelente Vida para o Dente de Moraes aqui O Dente de Moraes e a Nascimento de Castro aqui Vou pegar a direita do Nascimento de Castro Sinal fechou aqui do lado Vamos passar aqui nessa passada de pedaço Vamos passar aqui nessa passada de pedaço Farmácia que vende bateria Continental Pneu Só uns carrinhos aqui, ó Jipe Vamos ter que sair por aqui que está cheio de água ali Vamos fazer esse girozinho Aqui é parte da oficina também Aqui tinha um negocinho de almoço aqui Acho que não está funcionando mais Ou não está funcionando hoje, sábado No caso dessa semana, como a gente fez de uma semana de carnaval Que muita coisa começou na quinta-feira Então já deram um feriado Só vai voltar Segunda Ou fechou Não tem mais ali Avenida Nascimento de Castro Não tem mais ali Não tem mais ali Então já الدiu Verão Não tem mais ali OECD Dois Mas São Mas Portanto Já tô chegando aqui no salão De Kel Kel e Marcelo As outras lojas Avenida Nascimento de Castro Eu vou aqui na Esterbon ali No outro lado Avenida Prudente Moraes Esperar aqui o sinal fechar Fechou Agora eu vou aqui assim Esterbon aqui Ali o sinal fechado Hoje é sábado Então já tá diminuindo o movimento Sábado algumas coisas já estão Fechando Outras continuam abertas Eu tô achando que aqui já tá fechado Acho que já fechou também Ah não, tá aberto Juntemzinho Depois a gente dá uma volta aqui dentro Água Esterbon Nascimento de Castro Aqui é a sorveteria Sorveteria Tomar um suquinho agora Vou mostrar pra vocês meus amiguinhos aqui Meus amiguinhos aqui Meus amiguinhos Meus amiguinhos Opa Que são os meus amiguinhos De calma Sem morder Sem morder Deixa o outro vim aqui Vem cá Deixa de ser ciumento Deixa o outro vim Deixa de ser ciumento Vem cá Vem cá Sem morder Rapaz Sem morder Ora Dois pastores aqui Esse aqui não deixa o outro se aproximar É ciumento Só ele que é carinho Só você que é carinho Deixa eu falar com Não deixa São dois pastores pedigree